Música O Laboratório Multi-usuário de Análise de Textura, Reologia e HPLC, o LabMult, foi criado em 2011. Foram agrupados equipamentos de alto nível para atender professores, pesquisadores e empresas privadas. O local serve de espaço para pesquisas. Os principais clientes nossos seria realmente a pesquisa científica em nível de pós-graduação. Então, esses equipamentos justificam a publicação de artigos de alto impacto na comunidade científica. Então, vários desses equipamentos estão presentes nas publicações em nível mundial, se a gente encontrar no site da Periódico CAPES. Para a utilização desses equipamentos, é cobrada uma taxa de retribuição por uso. Atualmente, são três principais aparelhos que podem atuar em diversas áreas. Um dos equipamentos permite a análise de textura. Então, o que é textura? Textura é toda parte de propriedades mecânicas, ou seja, relacionada à dureza, à consistência, à viscosidade, à espalhabilidade, à maciez. Então, o que acontece? Todos os pesquisadores que precisarem analisar, quantificar e correlacionar essas propriedades de textura, poderiam estar utilizando os nossos equipamentos.